Olá pessoal, o Campeonato Mapaense de Futebol Profissional deste ano começa nesta quinta-feira 28 com a disputa entre o Trem Desportivo Clube, que é o atual campeão, e o Santana Esporte Clube. Após dois anos de arquibancadas limitadas, a torcida estará liberada e os ingressos já estão à venda na sede da Federação no valor de R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Para quem deseja adquirir o seu ingresso, a FAF funciona de 1 da tarde até às 7 horas da noite na Avenida FAB nº 2385, no Santa Rita. Se o torcedor preferir, pode adquirir seu ingresso no estádio 1 hora antes da partida marcada para iniciar às 8 horas da noite. Sete clubes foram confirmados para a disputa ao Trem, Santana, São Paulo, Santos, Macapá, Oratório e Independente. E a seleção brasileira masculina de futebol vai enfrentar o Japão no dia 6 de junho, no Estádio Nacional de Tóquio, às 7h20 da manhã, pelo horário de Brasília. O jogo amistoso, confirmado pela CBF, faz parte da preparação do time para a Copa do Mundo no Capar, que começa em 21 de novembro. Em setembro, a seleção também vai jogar contra o México e novamente contra a Argentina, mas, dessa vez, cumprindo o jogo não realizado pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil está no Grupo G da Copa do Catar, ao lado de Sérvia, Camarões e Suíça. A estreia da seleção no Mundial será contra a Sérvia no dia 14 de novembro. E para saber mais sobre essas e outras notícias, basta você acessar o nosso portal diariodamapá.com e ficar sempre muito bem informado. Tchau!